Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista. Hoje, aproveitando que a gente teve meio que a finalização de 18 ativos da carteira, já falta só mais um que divulga resultado hoje à noite, que é a Engie. Então, para expandir o leque de análise, passando para outras empresas, no caso aqui a Loupar, a empresa opera em grande parte com transmissão, dependendo da medida que você olha, EBIT, da faturamento, que é no caso receita operacional líquida, ou o lucro líquido é aproximadamente 90%, 80 e tantos por cento transmissão e o restante geração de energia, mais focada em hidrelétrica e energia eólica, então já muito focada em PCH, pequenas hidrelétricas e hidrelétricas de grande porte mesmo. Então, bem focada em energias renováveis, o que é positivo. As medidas do Covid eu vou colocar aqui na tela, mais atitudes de curiosidade, vocês sabem que eu gosto de tempo em tempo, toda vez que tem disponível, para pelo menos a galera que quiser pausar e dar uma olhada poder ver, as medidas aí. A análise, ascentes de dificuldade, basicamente aí o que acontece é um custo de oportunidade, que eu vejo como muito mais interessante esse dinheiro aplicado, que seria aplicado em Loupar, ser aplicado em Taesa, que é uma empresa que opera muito parecida, mas de uma forma que é consideravelmente mais bem sucedida, e aí eu vou justamente explicar o porquê. A gente vê primeiramente a necessidade excessiva durante a teleconferência de explicação de novos projetos, eu acho que assim, se você faz bem o trabalho, você tem pouquíssima dificuldade de ficar, você tem pouquíssima necessidade de ficar explicando o pormenor do básico da sua operação, né? Então assim, questões fundiárias ali para resolver, como desafio ali da TSM, aquela parte da operação dos projetos novos, hoje aparentemente resolvido, mas o fato dela ter que explicar que tinha questões fundiárias ali para resolver, já é um negócio que me deixa com um pé meio atrás, se fosse uma operação tudo bem, mas aí a gente vai para o projeto oeste, e aí tem a dependência daquele projeto, de um projeto de terceiros, que está com atraso, então assim, claramente mal planejado a operação como um todo, uma vez que eu estou colocando ali uma operação na dependência de um terceiro, que eu nem sei como é que eu opero, como é que não opero, e aparentemente operou mal nesse caso, que seja por ato de força maior ou não, a gente não deveria ter ali uma operação travada na outra, a TCE é na Colômbia, aí quando eu tenho uma operação fora do país, eu tenho uma outra legislação com relação à transmissão de energia, ao setor energético como um todo, que é um setor claramente regulamentado, em geral, porque envolve ali uma sequência de monopólios naturais, como é o caso, por exemplo, de transmissão, então assim, mais do que isso, tem ali o aguardo da licença ambiental, eu não tenho capacidade de avaliar qual é o funcionamento da liberação de licença ambiental na Colômbia, imagino que grande parte da galera que está assistindo também não tem, então assim, é mais uma legislação para aprender, mais um pepino para levar em consideração, as três que ela fala que estão quase resolvidas, ela fala de um jeito que assim, não passa a maior segurança do mundo, especialmente depois dessa explicação toda das outras, das outras operações, então assim, basicamente, a analogia que eu gosto de fazer é a do hambúrguer, eu tenho uma hamburgueria com um sócio, e aí esse cara, ele é o cara que toca o negócio, ele me vem com um problema de finanças, pô, não estou gerando caixa, está muito alavancado, eu entendo, a gente consegue resolver, problema com o pessoal, a judicialização com um ex-funcionário, que processou, eu entendo também, agora o cara não pode me vir com um problema inerente da operação, pô, não saber fazer um hambúrguer, não saber montar o lanche, porque daí é problemático, certo? Então assim, aqui tendo como base justamente a operacionalização de operações de transmissão, e ela tendo pepino com isso, ou fiduciário, ou licença ambiental, ou no caso ali, projeto dependente terceiro, mostra que ou é uma incapacidade técnica, ou uma dificuldade de planejamento, de qualquer forma, não é a coisa mais positiva, especialmente se eu não vejo isso em uma empresa que tem uma operação muito próxima, e vou mostrar aí que econômico, financeiramente é melhor, se eu tenho essa opção, não tem por que eu optar por essa daqui, que é mais cheia de pepino, a Thaesa, por exemplo, toca nove projetos em evolução, e nenhum deles tem a necessidade de ficar explicando ali o pormenor das operações. No Q&A, a gente vê um pouquinho da piora dessa situação, uma vez que de cara a pergunta do Q&A, das perguntas questionadas no final da teleconferência, já veio de cara a situação de duas judicializações, uma delas com relação a um projeto no litoral paulistano, no litoral de São Paulo, consistia em uma linha sul e uma linha norte, a linha norte estava com um problema por causa de uma base aérea, esse problema foi discutido com o ANEL, mas com o corpo técnico, não com a val da diretoria, então assim, já mostra, sabe, a falta de sagacidade de discutir com quem de fato dá a canetada ou não, tá, então assim, e aí aparentemente agora foi resolvido aquele problema da base aérea, com uma mudança ali do trajeto que pode ser feito por helicóptero, e aí com isso, volta esse projeto a poder ser viabilizado, e aí quando eles falam na teleconferência, eles já não parecem muito querer aquele projeto da linha norte, então assim, vira novamente, mais picuinha, mais probleminha ali, que não deveria existir no básico da operação, que é justamente construir linha de energia, energizar e tocar o negócio pra frente, tá, deveria ser um processo simples, como é, por exemplo, no caso da Taesa, que a gente não vê esse tipo de embrólio acontecendo consistentemente, então assim, volta a trazer uma desconfiança com relação à gestão, outro projeto é o TNE, que aí tá dependente do aval da FUNAI, esse aval da FUNAI, a própria diretoria tem uma expectativa não muito positiva, tá cética com relação a isso, então é mais um projeto amarrado em mais uma coisa que poderia ter sido resolvida, possivelmente, algumas dessas têm alguma influência de Covid, por aí vai, mas assim, um pouquinho de planejamento, talvez tivesse resolvido duas, três dessas tantas que eu tô citando, né? Quando questionado sobre M&A, e aí mais um ponto que me deixa um pouquinho com o pé atrás com a operação, eles se colocaram como só tendo interesse em operações que já estejam operando ou energizadas, e aí assim, eu entendo a ideia de, pô, eu prefiro uma operação que é melzinho na chupeta, que tá tudo feito, porém, entretanto, todavia, eu tenho uma margem menor quando eu compro uma operação que a parte do grosso já tá feita, e me faz pensar novamente da vontade dele de não estar envolvido com a parte técnica da construção e da viabilização do projeto, o que casaria com todo esse processo problemático que a gente vê em algumas das operações da empresa com relação à transmissão. Então, assim, é mais um ponto que pra mim conta como, pô, negativo, passa ali uma desconfiança da capacidade técnica e de planejamento deles, né? Quando a gente olha para os números, aí só para finalizar mesmo, não vou dizer o estrago, mas assim, a clareza que tem entre a preferência pela Thaís e não pela Loupar, a gente vê ali que eles deixam, durante a teleconferência, eles deixam a operação de geração que não é algo que eu vejo como ignorável porque o tamanho não é tão pequeno assim de lado, tá? Quando a gente olha aqui os números, a gente vê que o tamanho não é propriamente um tamanho que dê para simplesmente ignorar quando eu falo na teleconferência, tá? e isso daí já passa mais uma vez uma imagem da gestão que para mim não é mais positiva do mundo, os números são claramente menos positivos do que a Thaís, as margens são agressivas e tudo bem por causa do setor como um todo, mas se a gente olha as margens mesmo no IFRS ou no regulatório, a gente vê que a Thaís está consideravelmente à frente dela ali, então tem uma maior eficiência como operação e isso daí, não tem por que eu pegar uma operação que seja de menor qualidade, especialmente quando não envolve um setor com competitividade nem nada, é um monopólio natural o setor de transmissão devido à necessidade de grandes investimentos e por aí vai, a alavancagem não é propriamente um problema, se a gente vê mesmo pelo regulatório, quando a gente vê pelo IFRS com o EBITDA do IFRS dá 2,1 vezes dívida líquida sobre EBITDA, no regulatório 3,4 vezes, mas ainda assim não é propriamente um problema essas empresas operarem um pouco mais alavancadas, não é graças à certeza do fluxo de caixa ali, não é algo que de fato preocupa, só para ter uma noção a Thaísa está em 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, então assim, está casado com o setor como um todo, não é propriamente problemático. E o ponto que eu acho que é o divisor de águas é o quê? Pô Cassino, mas a operação está pior, mas e se eu estiver pagando mais barato? E esse é o grande ponto, quando a gente joga um ativo contra o outro e eu estou fazendo no último ano, para a gente pegar várias situações diferentes, a gente vê que o preço caminha muito casado, hoje com um spread um pouquinho maior, mas ainda assim um spread que não justifica eu comprar uma operação que tem esse déficit operacional a mais, vamos chamar de déficit operacional, essa pior capacidade operacional e técnica, na minha visão pelo menos, não compensa quando a gente olha para essa distância aqui para esse acompanhamento de preço, a gente vê que o preço anda muito casado das duas e uma delas claramente tem a operação consideravelmente mais segura, consideravelmente mais tecnicamente sound, tecnicamente avaliada e já comprovada ali com capacidade, então como dito, a decisão ali é clara, por uma questão de custo de oportunidade, não tem porque eu colocar num par que é consideravelmente pior se eu tenho a opção da Taesa, então resumidamente, só para a gente cobrir o negócio todo, capacidade técnica de planejamento em dúvida, os projetos em países diferentes trazem regulamentações diferentes, estou falando aí de Peru e Colômbia, é algo a mais que eu teria que olhar a fundo, então é um algo a mais que teria que ter algum tipo de ganho ali para eu de fato ter algum interesse em ganhar esse conhecimento mais técnico para entender, é difícil entender a regulamentação no Brasil que dirá aumentar para outros países. A pior performance econômico-financeira e a evolução do preço muito aproximado com a operação que é claramente melhor do que a dela, então eu não tenho interesse nessa operação, eu fico com a Taesa sem nenhuma dúvida, a análise está no canal, não é difícil de entender qual é a tranquilidade, aquilo ali é uma operação que roda com o Cash Call e que deveria de fato ser um benchmark para esse setor de transmissão. Dúvida? Eu estou sempre no Insta, arroba, investi com sim, é só ir lá falar comigo, eu sempre respondo direct message e vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço para todo mundo.